Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você estar recebendo notificações dos próximos vídeos. E já deixa um like aí para ajudar no fortalecimento do canal. E hoje eu vim aqui mais uma vez mostrar para vocês as novidades e indicar as tramas prontas da Lourdes Artesanato. Gente, vamos aproveitar, tá bom? Estou sempre trazendo aqui para vocês as novidades que ela está lá fazendo. E ela me manda e eu posto aqui para vocês. Está adquirindo as suas. É um trabalho maravilhoso, gente. Como eu sempre falo aqui, é pédulas de qualidade que ela trabalha. É material maravilhoso, feito com muito carinho que vocês vão amar. Quem já comprou desde a primeira vez e se tornou cliente está amando, gente, o trabalho dela porque é perfeito. Então, se você está sem tempo de fazer tramas aqui, pegar vídeos e fazer, você já quer as traminhas prontas para aplicar no chinelo, corre e venha adquirir com Lourdes Artesanato. Vou deixar o link de contato aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês. Vou deixar o número do WhatsApp e vou deixar também um link que vocês podem entrar direto no grupo de vendas, tá, gente? É de vendas o grupo. Você pode clicar no link e entrar e mandar lá a sua pergunta se você quer saber a respeito das tramas. Que ela vai te chamar no privado e vai tirar todas as suas dúvidas. Em questão de preços, também é somente com ela, tá, gente? Se tem dúvida de preços, entra em contato para você estar tirando essa dúvida. Então, vamos lá aproveitar. Eu vou deixar aqui passando na frente um vídeo mostrando as tramas novidades e também algumas fotos para vocês. E corre lá, gente, porque o tempo está voando, o final de ano está chegando e está na hora de você aproveitar para não perder vendas, tá? Um beijo, gente! Tchau! 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 Tchau!